A tecnologia 5G já chegou em Santa Catarina. Desde amanhã desta segunda-feira, dia 22 de agosto, algumas áreas da região central de Florianópolis já podiam acessar a novidade. Mas afinal, você sabe o que é essa nova tecnologia, que promete tornar o uso da internet muito mais veloz? Hoje 5G é uma nova tecnologia, não é uma evolução do 4G, mas uma nova tecnologia, que vem com três grandes vantagens. A baixa latência, quer dizer, quando você faz um comando, na ordem que você dá no comando, por exemplo, em um jogo, ele responde rápido. Você tem uma grande quantidade de equipamentos conectados também, você pode fazer um réveillon na beira-mar e muitos aparelhos conseguem se conectar nos sites, nas antenas, e isso facilita bastante e continua transmitindo. E o terceiro é a velocidade, quantidade e velocidade de downloads, de uploads que você faz. Então, a tecnologia 5G é uma revolução que a gente considera, muito mais do que for 3G e 4G também. Ivan é assistente técnico na Superintendência de Tecnologia da Prefeitura de Florianópolis. A capital catarinense é a primeira e, por enquanto, a única cidade do Estado a ter acesso ao 5G. A expectativa é que nos demais municípios catarinenses, a tecnologia deverá estar disponível para a população até o final de 2029. Em Florianópolis, o Poder Público Municipal se preparou aprovando a legislação necessária para receber a nova tecnologia e está buscando apoiar o trabalho das operadoras, como o Vivo, Claro e Tim, que serão as responsáveis por todos os investimentos, incluindo a instalação das antenas, que vão garantir a cobertura com 5G. Instalar os equipamentos, que começam com as antenas, com os sites, e aí distribuindo essas antenas. E falando em antena, elas têm uma grande quantidade, porque o 5G é, como a gente chama, sinal de rua, de base de rua. Então, vão ter várias antenas pequenas, que às vezes a população nem vai localizar elas, porque elas são do tamanho, às vezes, de uma notebook, uma caixa de sapato, vão se esconder em postes, em fachadas de loja. Então, todo esse investimento vem das operadoras, e nós temos que equipar a cidade para conseguir colocar o sinal de 5G à vontade para todo mundo. Na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram uma lei já sancionada pelo governo estadual, que elenca uma série de ações que deverão ser implantadas para viabilizar a chegada do 5G no Estado. A expectativa é que a quinta geração de internet móvel vai permitir o avanço de uma série de tecnologias em áreas como saúde, segurança, mobilidade, além da chamada indústria 4.0, com toda a linha de produção automatizada. Acho que o futuro é bem promissor, né? A gente ainda não consegue visualizar exatamente o que vai ser, o que vai ter, né? Porque a partir de agora, a disposição de tecnologia 5G em Florianópolis, principalmente, porque nós somos uma cidade de tecnologia, as empresas vão poder começar a desenvolver produtos e serviços para a população baseados no 5G. Para a população em geral, o 5G vai facilitar e agilizar o uso da internet no dia a dia. Mas para ter acesso à nova tecnologia, é preciso que o celular seja compatível. A Anatel divulgou uma lista com 68 aparelhos atualmente homologados para receber o 5G. Quem já tem o seu equipamento, seu aparelho, com a funcionalidade que pega um chip de 5G, ele não precisa fazer absolutamente nada, certo? Ele vai circular na cidade, onde tem sinal de 3G, de 4G, de 5G, e não vai sentir diferença nenhuma no aparelho, não precisa fazer nada. Agora, se a pessoa não tem um aparelho que pega essa tecnologia 5G, ele tem que trocar de aparelho, né? Então, tem alguns aparelhos que são mais antigos e não tem essa funcionalidade ainda. Em todo o Brasil, só nos primeiros cinco meses de 2022, as vendas de smartphones compatíveis com a tecnologia tiveram um crescimento de 230% em relação ao mesmo período do ano passado. E o preço médio dos aparelhos com 5G já caiu 30%. É um aparelho mais Мар, né? crowe depois 아냐,oxa. E o preço médio dos aparelho lá, né? O preço médio dos aparelhos gambérios com 5G. way upangúm, Cecília, que é não só se Break ao passo da foto, mas fevereiro, pode ser interessante esse elevado por exemplo Obrigado.